Música 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 E... boas pessoal daqui é o Netmarc Estamos em mais um vídeo manos para mais um grande episódio do WWE 2K15 Modo carreira manos, é verdade estamos em mais um grande episódio como vocês tanto gostam e como vocês tanto saibam manos, no episódio passado para quem não se lembra e para quem não viu, tivemos supostamente a oportunidade manda David pelo Triple H que se provássemos digamos o que valéssemos na WWE iríamos supostamente ser o futuro da WWE por isso eu supus que supostamente é algum combate ou algo desse género para a Wrestlemania pelo título da WWE não sei se é verdade ou não manos, vamos rezar para que seja, eu espero que vocês manos reventem ai os likes deem ai grande apoio na série mesmo a reventar mesmo ao máximo os likes e vamos lá ver no que é que será então Great to win last week They have perks to being the face of the WWE I have surprise for you this week I hope will motivate you to become the top dog o que será que vai acontecer esta semana manos estou bastante curioso por acaso porque não sei se é pelo título da WWE ou algo desse género por isso estou mesmo bastante curioso digamos para saber no que o Triple H tem preparado para nós manos vamos ver o que isto está a carregar e tal Ray Wyatt e o resto da família ok está ali Nightmare a pancada com o Daniel Bryan supostamente, intro Roman Reigns está lá fora manos ok estou aqui Nightmare a pancada está a levar nos dentes é a pessoa minha um dia estou a perder já e tenho que conseguir ganhar towers ui estou contra o ar Daniel Bryan o que é que vai acontecer? cadeirada? what the fuck? o que é que se está a passar aqui manos? olha 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 o que é que foi isto mano? what the fuck? 1 2 3 what the fuck isto é assim? tem certeza que há algo de pesca que está a passar aqui fazer a aliança com o J.S.H.I.L.D. olha quem é que é o combate do que à toa what the fuck? quando fez o que se passou esta semana? combate de cadeirada assim muuuuu可以a a toa com o Daniel Bryan sarei o marines que pudeste uma cadeira para o tipo tentar ganhar o combate de assim muito do nada? o que será que vai acontecer manos? estou para cá estou bastante curioso para saber o que é que isto vai acontecer ok 1 uu a win against Daniel Bryan acho que isto faz-te na linha para o evento principal Agora você verá a face da WWE, isso se torna ridícula, bem, eu só ganhei um campeonato do meu general manager, Daniel Bryan, e eu versus a face da WWE, o Randy Orton. Agora você verá o ataque dos seus inimigos sem ansiedade, oh cara, a face da WWE está protegido pela S.H.I.E.L.D. O Daniel Bryan é um dos mais populares de memória em sua memória recentemente. Boas a mim, boas a mim, oh, ganda o reversal, ganda o reversal, vamo lá. Tau, tau, estás tolinho, olha o Daniel Bryan, tá tolinho mano, tá tolinho. Oi, ganda o reversal, ganda o reversal, Daniel Bryan deu o ganda o reversal. Ele já está morto manos, what the fuck, sério, o gajo não sabe lutar o wrestling, é o que me parece. O gajo não sabe lutar o wrestling mano, ele não sei se reparou mas estava lá a corda, ele mesmo assim mandou-se à toa, levanta a night. Oi, o ganda fail que eu fiz agora. Oi, oi, estou a jogar mal, estou a jogar mal, tenho que me concentrar mano. Estou a jogar mal, estou a jogar mal, tenho que admitir que estou a jogar mal. Ele está cansado já. Daniel Bryan, Daniel Bryan, vamos à corda. Boa. Tau, ganda drop kick manos, ganda drop kick. Daniel Bryan já está morto, literalmente manos. Está cansado, não tem muita stamina, percebes que vai ser fácil mas está tudo. Tauas, Tauas. Lanta Daniel Bryan, isso. Boas, olha aí, olha aí o powerbomb, olha o powerbomb manos. Não cabe com o teu amigo John Cena manos, se quiseres. O back John Cena não. Não, vamos destruí-lo mano, é para destruí-lo, é para destruí-lo. Tauas. Levanta-te-me. Tau, outra vez. Tau, bora. Tau. Não mano. Ui, ganda reversal. Ganda reversal, levanta-te night, levanta-te. Ui, o que é que é que está a fazer mano? Ok, vai fazer, vai fazer um tag. Bora, tem o John agora. Bom, comecei logo bem manos, fantástico suplex logo do nada. Ei, John, John, John. Vamos ali à corda, em cima dele. Tauas, ganda elbow drop, ganda elbow drop. É cansar a barriga toda do John mano, ele está todo lixado, há que cansá-lo. Pode-se levantar amigo, não tentei mal mano. Olha aí, neck breaker, não é suplex, é suplex, é suplex. Tauas mano. Ixi, mano, eles são uns dois, já estão uns dois mortos. Vamos à corda. Ui, elbow drop. Tauas. E aí, ganda elbow drop manos. Ui. Tau. E aí, brutal mano. Isto foi um ganda reversal. Pensei que a gente tinha feito ali alguma coisa, mas fez um ganda reversal. Que levanta-te John, estás à vontade mano. Tau, 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 tauas. 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 Bora mano, estás morto. Spinebuster vindo do nada mano, do nada. Spinebuster vindo do nada mano. Vais com o Randy Orton chegar ali e ganha na boa mano. Olha aí. Tau. John está morto. Olha o que eu eixo. Bora lá, pedigree. Powers. Tau. Será que é para ganhar manos? Vou tentar fazer o pin manos. Consegui ganhar alguém aí. Será que consegui ganhar assim o Randy Orton? Era de brutal. Bora lá, para lá. Ele está indo para trás. Ok. O que é que está a fazer, Knight? Tau. Foi mesmo para matar o gajo mano. Foi mesmo para matar o gajo. Vamos lá trocar com o Orton. Vá lá, Orton. Vamos lá mano. Dá cabo deles. Já estou cansado mano. Não sei porque estou um bocadinho cansado mano. Descansar um bocadinho. Enquanto o Orton dá cabo do John. Bicho que o Coisa já está tudo cansado mano. Olhem para o John em cima mano. Não deixe de estar morto mano. Acho que deve acabar com ele. Acaba. Oi, oi. Ok, vai entrar o Daniel Brando para meter no eixo. Temos que sair daqui mano. Temos que sair daqui. Vamos dar cabo ali do Daniel. Já se está armado um bocadinho mano. Não estou a curtir muito a situação. Não há Daniel para ninguém mano. Não há Daniel para ninguém. Ora lá. Tauas. Vai ficar aqui Daniel Brando. Não vale a pena mano. Mano, tenho que descer agora o Daniel Brando enquanto o Randy Orton dá cabo do John Cena mano. Acho que ele vai dar cabo dele, não é? Como está tudo. Vamos botar o Daniel Brando que se ele entrar em ringo está morto já. Tauas. Anda Orton. Estás mais forte mano. Estás mais forte Orton. Estás mais forte Orton. Levanta-te. Levanta-te. Anda. Vem jogar. Anda. Não. Não. Ah mano. Este Daniel Brando já me estou a passar com o gás mano. Já me estou a passar com o gás. Vais para o chão outra vez mano. Vais para o chão outra vez mano. Vais para o chão outra vez mano. Vais para o chão outra vez. Tau. Vamos para o finisher então. Só por causa da letra Daniel. Dá para fazer um finisher aqui? Não. Vamos fazer um finisher aqui. Anda Orton. Acaba com o gás mano. Acaba com esse John Cena mano. Eu vou acabar com o Daniel Brando. Anda lá Orton. Tu consegues mano. Eu confio em ti mano. Anda lá. Será que vai acabar com ele? Dois. Três. Está mano. Muito easy mano. Nightmare Orton. De um cabo de Daniel Bryan e John Cena mano. Muito fácil. Grande da vitória mano. Grande da vitória mesmo. Olhem aí. Tauas. Fiz pedigree ali dentro e fiz pedigree cá fora. Olhem aí. Olhem os pedigree mano. Olhem os pedigree. Olhem aí. Aqui fora mesmo. Olhem aí. Tau. Morto. Totalmente morto mano. Ganho da vitória mesmo. Ganho da vitória. Está mano. Continua. Nightmare Ring the Orton mano. Isto está mano. Boa vitória aqui no WWE mano. Muita boa vitória. Isto há quatro estrelinhas. O que será que vai acontecer agora depois? Vamos lá ver mano. Nightmare the fitness Daniel Bryan. Brutal. Just making sure you having two healthy injured competitions for the PvP main event. I don't have anything lined up for this week. Ok. Dá para escolher outra vez. Nice. Olha vamos contra o Roman Reigns mano. Nice. Turn up match contra o Roman Reigns. Brutal mano. Ii está. Brutal. Contra o Roman Reigns mano. O Roman Reigns é lixado mano. Por acaso o Roman Reigns é muito lixado. Não é assim muito, muito, muito. Mas supostamente ele está a nos ajudar agora vamos contra ele. Fiquei um bocado confuso. Então ele está a nos ajudar um bocado. Bora. Ui. Isto nunca tinha feito esta aqui. Tauas. Que uma boa cena. Vamos lá. Acorda. Será que ele vai dar reversal? Tau. Acertei. What? Como é que acertei ali? A sério? Será o Roman Reigns. Isso fica que anda a fail mano. Eu tenho que andar a elbow drop. Bora lá. Perna. Tauas mano. Adeus perna do Roman Reigns. Novamente. Perninha. O que está a fazer? Está a puxar o gajo para o meio? Está a andar assim bem posicionado? Tauas. Aqui um bocado já não tenho energia na barra. Outra vez. Perninha. Ui. Bom reversal. Bom reversal. Oh. 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 Ui. Como é que eu ganhei um reversal aqui do caraças agora mano? Chegando da reversal. Gando da reversal. Bora Roman. Tauas. Estão. Ih. Isto ficou destruído mano. Ficou destruído agora Roman. Com a certeza. Aqui tirou só um bocadinho de vida aqui. Ele tem o rei do shield. Na barriga no ultimo o shield terá muito damage. Tauas. Bora lá. Ui. Será que vai dar? Ui. Tauas. Ui. Isto dói. Neck breaker dói. Neck breaker dói mano. Daí está. Ganhar um bocadinho mais essa mina. Vamos fazer outra vez o mesmo. Bora. Ui. O que é que vais fazer Knight? O que é que vais fazer mano? Pau. Spinebuster. Out of nowhere mano. Isto foi um spinebuster mesmo out of nowhere. Isto está a perna do Roman Reigns. Não sei porque estou a dar só na perna mas está tudo. Olha outra vez. Tauas. Está com as pernas lixadas. Está com as pernas totalmente lixadas Roman Reigns. O que é que estou aqui mano? Tau. Tau. Está conseguindo fazer um pedigree? Tau. Isto pedigree vindo do nada mano. Vindo do nada o pedigree. Olha aí. Tau. Mas eu não quero acabar já com ele mano. Acho que é muito feio acabar já com a raça do Roman Reigns. Vamos ao top rope. Tau. Ui. Foi forte mano. Foi um bom ataque. Foi um bom ataque. Vem aqui um bocado mais de energia. Vem aqui um bocado mais de momentum. para cansarra-me. Vem aqui um bocado pode melhorar agora. Espero ficar sobre o que aconteceu hoje. Dá um grandmother mais agora. Veio que agora está sempre era ninguém. ... terminamos os momentos antes de apurar sua o clima... E manda os Roman Reigns a lavar, em reversal só, que é do resto, ok Falhei ali, ok, nice, suplex para trás Roman Reigns morto Tau, cabeça, tau, cabeça outra vez Tau, cabeça outra vez E vamos fazer o Pedigree Pedigree manda-me do nada, vamos acabar agora com o Roman Reigns Muito fácil Tauas, Roman Reigns morto, Roman Reigns morto Vamos acabar com ele, acho que não dá o break, acho que não dá o break Um, dois, três Aí está, mano, vitória muito fácil sobre Roman Reigns Nightmare wins Vamos a seguir mais para a Wrestlemania, mano Estou mesmo ansioso para ver se a seguir é a nossa fucking Wrestlemania Que basicamente é isso que eu queria, não é, neste caso Vamos lá ver, mano Aí está, o winner do Nightmare, mano Muito fácil, mano Muito bem jogado Muito bem jogado mesmo Muito bem jogado Bem jogado, bem jogado Aí está, já tinha um boi, boi guito, mano Nice match out there Obrigado, muito obrigado Nice match out there Nightmare defeats Roman Reigns Vamos fazer aqui mais uns upgrades aos atributos Está para aumentar aqui mais Leg durability ao máximo O que é que dá para aumentar mais? O que é que dá para aumentar mais? O que é que dá para aumentar, mano? O que é que dá para aumentar, mano? Se souber eu pongo mais pontos, olha aqui Tauas Ok, isto me dá para pôr ao máximo, está tudo Power Submission Defense Posso meter 85 Isto também posso pôr a 75 Posso pôr a 80 Está tudo? Isto também mais posso comprar, ok O que é que dá para comprar isto? Isto só dá para pôr a 98 Por isso não é já, não é já, não é já Está mais forte ainda Do que já é, não é? Mas pronto Next Agora que você tem tempo para pensar sobre isto Você vai deixar-me mentor-te Para ser o número 1 da WB? Não preciso-te Eu vou ter o melhor É só o honor de te ensinar, o rei das reis Claro que sim, mano! Ótimo! Bem-vindos à boa vida E as palavras de Ric Flair vai ficar E profando Nice, mano! Supostamente vamos ter O Triple H do meu lado Isto é bastante apetecível, digamos Eu acho que vamos fazer tudo para nós conseguirmos ganhar o título É na minha opinião que isto vai acontecer, mano O que é que está a acontecer aqui? Oh, ok! Não foi para a cena da WrestleMania, a sério? O que é que aconteceu? Olha o Triple H O que é que está ali do lado? Será que isto agora vai ser a cena do quê? O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Ele só o signale para a bell Eu acho que ele só o signale para a bell Oh, isto é uma travesti O que é que é que o Gaios fez? Estou percebendo o que é que o Gaios fez, mano? O que é que o Gaios fez, mano? Oopfmann e o campeão do concurso O Triple H está atacando CADEm O幹ão Fiz-me que ganhar o combate? Não percebem o que-a que se passou aqui? Fiquei muito à toa O que é que se passou aqui? Muito à toa mesmo Sisié Acabou o combate do Triple H haciendo do nada? Whaaaat? Não percebi o que é que se passou, manos Não percebi o que é que se passou Welcome to na face, W Nightmare Please treat him with him Post respect I'll answer me New hit him unlock Triple H Manager Wow Brutal, manos New hit him unlock Dean Ambrose Manager Brutal New hit him unlock Seth Rollins Manager Será que é mais alguma coisa? New hit him unlock Roman Reigns Manager Wow Wow, nice Nice, nice, nice Será que agora dá para pôr agora Como Manager? Deixa eu ver Upgrade Por Chase Manager Dá para pôr Triple H Roman Reigns Seth Rollins Está aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui todos Triple H as Manager Nice Towers Será que ele agora é o meu Manager agora? Manager Triple H Será que ele está com o Manager agora? Deixa eu ver aqui Ability Não, não está aqui Atributos Será que Triple H está com o Manager agora? Não sei, manos Vamos ver Eu não tenho nada Ok, vamos escolher aqui mais um combate Ok, contra o Tizen Vamos lá, mano Stand Up Match Não, não está com o Manager ainda Eu acho que é sim Como é que se meteu o Manager Ativo Supostamente já posso pôr Triple H como Manager, mano Brutal Isso é fixe Pôr Triple H como Manager É fixe Eu vou tentar ver a seguir Como é que eu posso pôr Triple H como Manager Porque pôr Triple H como Manager É uma cena brutal, mano Eu acho Na minha opinião, né Ter um Manager Triple H Basicamente é o dono da WWE E visto que era, digamos Pronto, né O meu favorito Faz sentido Agora já posso desbloquear no próprio modo normal da WWE Posso desbloquear o Triple H É, mano Tizen Kid é fácil, mano Tizen Kid é fácil Tizen Kid é fácil Tá, mas tal um gajo com a Tizen Kid Love Natalia Quem não sabe, mano Supostamente agora não estão a ser muito bem Mas, supostamente Tizen Kid é A mulher do... Melhor... A Natalia é a mulher do Tizen Kid What the fuck é que eu estava a dizer? Estava a dizer que Tizen Kid era a mulher da Natalia Isso não fazia muito sentido Mas pronto Vamos lá, Tizen Vamos lá, mano Dá-te um combate justo que tu mereces, mano Até curtir, até choveres fixe Lançar a cabeça Tauas Tauas Vamos lá, Tizen Kid Vamos lá, mano Tauas Olha, olha o DDT Tauas Vindo do nada, mano DDT vindo do nada Tua perninha Powers Tá tudo bem, mano É tua, não é minha? É tua, mano Tau Outra vez Ui, ui, ui Já está a se armar, já o gajo Já está a se armar Já está a se armar Tizen Kid já está a se armar Olha, olha Deu o grande reversal A night Bem, bem jogado, bem jogado Novamente Bombas Bom reversal, mano Bom reversal Picar um bocado Picar um bocado Tizen Tau Vambora Cancela a barriga A barriga já está muito fraquinha Muito fraquinha essa barriga Tizen Kid Anda lá, levanta-te, amigo Levanta-te, tu estás a portar mal, mano Não estou a curtir muito isto Olha lá Olha lá, o que é isto? É o suplex, mano Claro que é o suplex, mano Tu conheces o meu suplex, mano É dos bons Olha aí, top rope Ó, menino, isto é mid Mas pronto Tau Acertei mesmo do nada, mano Tauas Ele já está morto, o gajo Olha para aí, mano O gajo já nem se mexe Bora lá, cancela outra vez Tau, tal A barriga já está vermelha Nightmare continua a cancela Isso vai ser um bocado fega Bora, mano Levanta, Tizen Kid Levanta-te Tu sabes o que é que vem aí, mano Neckbreaker Ah não, é um suplex É um suplex Tauas Tchai, mano O gajo já está todo partido Coitado do Tizen Anda cá, Tizen Tem cá Passa-te, sai da frente Se faz favor Vou meter-se a chatear com o som Tenho agora de descobrir, mano Sabia-me onde é que se punha o Manchester Agora esqueci-me Bora lá, manos Finisher Tau Pega lá, pé de gribinho do nada Out of nowhere Como o RKO Tauas Bora lá, manos Power pin Será que conseguimos? Bora 1 2 3 Aí está, manos Tizen Kid eliminado, mano Muito fácil, manos Tizen Kid eliminado Oh, oh, oh Bye bye, Tizen Tauas Cando da vitória, manos Aqui no ROK Tizen Kid totalmente destruído, manos E sou o winner do Nightmare, mano Isto está Muito fácil, mano Nós queremos o título da WWE, manos Que já não falta muito, supostamente Está, 4 gelinhas e tal Nightmatch over there Thank you very much Next one Key Johnson defende a WWE Championship Against the Big Show At the Elimination Chamber Ok Ok, eu já me ensino agora com o campeão de WWE Sério? Ok, Carter Tengo aqui, manos Customize, supostamente Ah, está aqui, customize manager Está aqui, customize manager Manager Ok, não posso usar Ok, to be usable Nice Tauas Select Back Posso, supostamente, agora Será que agora tem um manager? Manager Ok, está o Triple H Nice, mano Já temos o manager O manager agora é o Triple H Isso é fixe, porque isto é X-Port Não sei o que é isto, mas tudo Move Set, Entrance, Appearance Ok, ok Já está, mano Temos o Triple H com o manager Acho que foi uma boa Uma boa aquisição Vamos ver se consigo mudar aqui alguma coisa Upgrade Habilities Posso aumentar aqui mais qualquer coisa Posso comprar qualquer coisa Não sei o que Move Tiff Acho que é bom Mileta Ponte Isto é para roubar o Finisher Pin Combo Acho que a melhor coisa é se cair a meter mesmo um Pin Combo Teamwork, não sei se era uma boa senha Damage Inflate by Time Team Finisher Start to Increase E não uso muito isto Diving Combo All support art performa pin in middle of falling Certain diving attacks The size of your opponent kick out Ok, vou pôr Diving Combo Ou Pin Combo All support art performa pin in middle of falling Certain grapple attacks Size of your opponent Não sei qual é o melhor Diving Pin Acho que é melhor o Pin Combo Vou comprar o Pin Combo Parece-me ser fixe E aí está manos Não, não, não Accept Aí está manos Vou meter o Pin Combo Acho que é uma boa senha Manos Espero que vocês tenham gostado Mais um grande episódio de WWE 2K Para 15 Mod Carreira Igual estamos quase a chegar perto do WWE Title Se não estou em erro Estamos Supostamente agora temos Triple H como manager Que isso é bastante bacana Podem ver aqui Ahhhh Ahhhh Pograde Não Pograde Qual é Qual é Qual é Ah ok Consultamos mais manager Temos Triple H como manager E pô Dá para fazer referee 10x Oh my god Final action must match yours to be usable Isso é fixe Manos Espero que vocês tenham gostado Conto o vosso grande apoio Neste grande episódio Siga a rebentar os likes Manos Quem viu até aqui Não se esqueça de uns inscrever Hashtag V até ao fim Espero que vocês tenham gostado Manos Fiquem bem E fui Música